Atletas pernambucanos comemoram hoje a entrega do Dojo para treinamento de artes marciais no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem. Estão sendo investidos 20 milhões de reais na ampliação e reforma do centro. Antes da inauguração, o governador do estado, Paulo Câmara, visitou a seleção brasileira de beat soccer, que estava treinando na quadra de areia do Centro Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Em seguida, acompanhado de secretários, o governador fez a entrega do Dojo para treinamento de artes marciais no Centro Esportivo. O tatame estava cheio de atletas das mais diversas modalidades, que agora vão ter um local específico para treinar. Era um espaço misto, karatê, capoeira, dança, música, agora o espaço é só Dojo. Aí vai aumentar o nosso trabalho, aqui temos quase 300 alunos, a comunidade vai abrir mais vagas, e o trabalho vai ser bem em prol para eventos estaduais, nacionais, representar o nosso estado. Jonathan é atleta paraolímpico de judô. Está feliz com o novo Dojo. Tem um espaço para você treinar, não deixar de estar em exercício, bem melhor. O investimento no espaço que vai comportar aulas de judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu e luta olímpica, foi de 408 mil reais e faz parte do projeto de requalificação do Centro Esportivo, onde estão sendo investidos aproximadamente 20 milhões de reais em parceria com o Ministério dos Esportes. Esse é o nosso objetivo, Pernambuco ser uma referência nacional para treinamento, para práticas esportivas, e daqui saem os talentos necessários, os esportistas pernambucanos, que vão com suas habilidades conseguir prêmios nacionais, prêmios internacionais. Pernambuco tem cultura esportiva, então a gente tem que dar os incentivos e os meios para que isso aconteça cada vez mais presente.